Vou converter esses USDT para TRX, ok? 1.310 dólares convertidos aqui na minha Vainas. Vem aqui no csgo.net, melhor site que existe para ganhar skin de CSGO. Deposito usando o cupom KING, que me dá 40% de bônus. Então se você usar o cupom KING no csgo.net, você acaba ganhando a chance de participar de um sorteio de 10 facas, 5 M9s e 5 paionetas, ok? Então além de você ganhar os 40% de bônus, você ainda concorre a 10 facas de mais de R$17.000. Vou tentar facas Casey Harned, padrões. Tipo uma Navaja Casey Harned, com 3%. Não veio de primeira não. R$195 no bônus ainda. Existe esse mundo? Safe, safe! Com o bônus, apenas com o bônus, ganhamos a Karambit Casey Harned, né? Mas agora vamos começar umas loucurinhas nesse pique. Tá, ganhamos aqui a Karambit, ok? Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo. Eita, cuzão! Velho, o backside dela tá muito dourado e muito azul. Tá tipo, não é cinza. Cinza tá aqui desse lado aqui, ó. Isso aqui é cinza. Agora olha esse dourado, irmão. Isso aqui tá dourado pra caralho! 3.3%, velho! Fizemos aqui agora 40 dólares virar 850. É a K douradinha, papito! Ela veio veterana. Ela vale a bagatela de R$8.000. Irmão, R$8.000. R$8.000. Com mais R$3.700, ganhamos R$11.700. A estalão, ela não vale tudo isso nem lascando. Foi vendida aqui, pô, por R$6.700. Tá, não vale os R$8.000, mas vale R$6.700. Tá, 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 tá. R$6.700, foi a última vendida. Mais R$3.700. R$10.000, porra! R$10.400, tá lindo! Estamos no lucro! Caralho, velho! Eu arrastei pro lado e pensei, mano, será? Agora não tem mais como duvidar do lucro não, tá? Mano, é que 1% pode ser duro às vezes, mas 4% pode ser good às vezes, viu? 4% pode ser good! Pode! Pode! Pode ser good, caralho! A AK, a gente não viu ainda, vamos inspecioná-la no jogo. Tá louca, velho, tá louca. Float tá 0.67. A única coisa de diferente dela pra uma minimal wear, pra uma food test, pra uma factory new, é que ela tá um dourado mais escuro. E agora, vamos ver a luva. Já chegou também, a luva vale R$4.000, ok? Tá aqui, ó. Float 0.13, olha que luva linda, velho. Será que eu consigo ganhar outra knight dessa? Eu já tenho uma dessa. É, é pedi demais, eu acho. Uma baioneta marble fade, eu já me contento pra caralho. 2-2-2, velho. Papo 10, uma baioneta dessa marble fade, eu me contento muito com ela, velho. Puta que pariu! Deixa eu ver aqui só a luvinha. Olha, é bonita também essa, né? Bonita também essa, né? Eu gosto, eu gosto de hand wraps, eu gosto pra caralho. Uma nova notificação de troca. Chegou a M9, ela veio minimal wear, mas eu quero mais é que se exploda. R$7.000, irmão, R$7.000. Então vamos fazer o cálculo novamente aqui, ó. R$3.754. Mano, eu vou colocar o preço conforme tá mais barata da Steam, ok? R$7.837, só pra gente fazer o cálculo aqui mesmo. R$25.000, irmão. R$25.000. Eu depositei R$6.710. R$18.500 de puro lucro aqui no csgo.net hoje, tá? De puro lucro. É o cupom KING, te dá 40% de bônus. Agora vamos ver a última, né? A M9, como é que ela tá lá dentro do jogo. Se ela tiver REDTIP, que é a ponta vermelha, estouramos no norte, tá? Não, ela tá com a ponta vermelha, tá? Ela é uma tricolor, tem as três cores aqui no play side e no back side. É uma tricolor. Float 0.07, tá ok. Só agradece, é o cupom KING no csgo.net que te dá 40% de bônus. E aí Transcrição e Legendas por Quintal